Gente, são 5 e meia da manhã, nesse horário todo mundo acorda aqui pra ir trabalhar Gente, então já clareou, todo dia lá tinha um cachorro aqui na frente, ó Ainda tô aqui deitado, e a tia Binha vai, abre o portão, pega a ração e vai lá dar pra ele Enquanto ela não levanta e vai lá colocar a ração, ele não para de latir, incrível E às vezes ainda traz os amigos dele E agora a tia Binha vai fazer o cafezinho, todo dia de manhã ela faz duas garrafas de café Todo dia, e eu vou já ali comprar um pãozinho quentinho Pra gente tomar com esse cafezinho, cafezinhozinho Ai gente, uma preguiça, mas eu vou ter que levantar Uma preguiça, gente, 5 e meia, na verdade 3 e meia o galo já tava cantando E 5 e meia de novo Gente, acho que eu vejo os dentes, coloquei um boné na cabeça, olha o café O marido da minha mãe já se arrumando, colocando os peixes pra ir pra vender Gente, aqui o marido da minha mãe já preparou o carrinho dele, ó, com os peixes E ele vai levar pra vender Já mostrei aí no outro vídeo a banca dele, ó, onde é E já tá tudo arrumadinho, ó Aí vem um rapaz na moto e leva com ele o carrinho Gente, aquele ali são os filhos da tia Binha, ó Todo dia de manhã eles vêm aqui e a tia Binha coloca comida pra eles Vocês viram que eu gravei gente, eles latem em tudo Não sei se apareceu aí no vídeo eles latindo Mas eles latem em tudo E a tia Binha vem e coloca comida pra eles Nem o filho dela acordou ainda, o filho dela verdadeiro Porque esses são os filhos adotivos Que ela adotou O filho verdadeiro dela ainda tá dormindo, olha a comida dele que ela colocou O Luke Tá dormindo que ele é fino Gente, a diferença do interior pra cidade É porque aqui é frio Gente, acredita que eu tô com frio Eu tô com frio Quanto mais, se eu andar mais rápido na bicicleta Mais frio eu sinto Gente, hoje eu tô indo comprar pão, né Lá na padaria, mas lá fora Tem uma padaria aqui atrás, mas é mais pão caseiro Tá tremendo muito, né, câmera É mais pão caseiro Nessa daqui de trás Eu gosto de pão caseiro, gente Gente, eu amo pão caseiro Tem três Três tipos de pão caseiro Aqui atrás Mas eu já comi os três Agora eu quero comer o Nosso famoso pão francês Não sei, pão da massa grossa Me diz aí como é que chamam na cidade de vocês Inclusive eu gravei um vídeo aí outro dia comprando esse pão Olha Aqui é o brechó do meu tio Eu gravei pra vocês aí, né E hoje eu vou lá comprar esse pão Porque eu gosto de comer esse pão Porque lá na Argentina não tem esse pão Tem igual o formato Porém, gente, o pão da Argentina é mais pesado A massa é mais pesada E se você não comer logo Se você não conseguir comprar fresquinho Menos de meia hora ele já tá duro Duro e pesado E é isso aí, gente Vamos que vamos Vocês já conhecem aqui essa parte Vamos indo Aqui, ó, gente É a banca do marido da minha mãe Que eu já mostrei pra vocês, ó Ele vai já chegar aí, ó Os funcionários dele já estão esperando ele aí Sentadinho Todo esse lado aqui, gente, ó Todos são bancas de peixe Todos Gente, já chegamos aqui, ó É aqui que eu vou comprar o pão Já gravei outro dia aqui pra vocês também Estou assinando a minha bike aqui Ver se não vai cair Ah, eu vou botar assim Não tem problema não Vou deixar aqui Não é possível que algum motoqueiro vá passar na roda Uma vez meu irmão foi comprar verdura Pra minha mãe Voltou Um cara Quando o cara abriu o carro Saiu a bicicleta Toda Toda torta Ai, minha mãe na hora Cadê meu filho? Cadê meu filho? Meu irmão vinha andando atrás Porque ele deixou a bicicleta Igual eu deixei Inclusive vou até ajeitar Porque Vai que se repete a mesma história A bicicleta tava assim O cara passou no carro Passou por cima da roda Que entortou tudo E meu irmão Como não conheceu o cara com medo Não foi com ele de carona Ele levou só A bicicleta do meu irmão Dentro do carro E era uma bicicleta pequenininha Porque meu irmão era uma criança E quando a minha mãe Viu a bicicleta toda Ela falou Tá Meu filho Cadê meu filho? Calma a senhora Lá vem ele ali atrás Ele não quis vir comigo no carro Porque a minha mãe sempre ensinou Não andar com pessoas De Sem conhecer Gente Um cheirinho de pão Um cheirinho de pão Na verdade Cheiro de pão Desde que eu vim na rua Porque todo lugar Vem de pão aqui Principalmente caseiro Gente Aqui tem 5 reais de pão Está quentinho Pense num pão quentinho Um pãozinho E vamos que vamos Galerinha Vamos tomar aquele cafezinho Que a tia Binha já até fez Já está até pronto A tia Binha todo dia faz café Aquele horário Que eu mostrei pra vocês E vai colocar a comida Pros filhos dela Vamos voltar por aqui Que eu vou mostrar pra vocês Essa parte aqui Porque sempre eu venho Pela principal, né? Mas o interior é assim, gente As ruas Agora, gente Incrível como está frio O bom do interior é esse Porque faz frio, né? Já na cidade faz um calor Ufa Gente, isso é um jambeiro Deixa eu ver pelas folhas É um jambeiro Não, não é um jambeiro Mas parece muito Não é por causa As jambeiras As folhas Não é assim Gente, vocês viram O galo cantando Gente, ele começa a cantar 13 Olha esse cachorrinho Olá Três e vinte e duas Da manhã Ele já começa a cantar Coco, Coco Bom que você não precisa nem despertador Eu pelo menos desperto todo dia Ainda tem um pra ali cantando Os galos gostam de cantar aqui, hein, gente Olha esse daqui Se desperta Ô meu Deus Que preguicinha, hein Que preguicinha, hein, bebê Se despreguiçando Olha Gente, nessa casa aqui Eu não sei se foi nessa aqui Eu não lembro muito Ou nessa Não lembro qual Morava o meu tio Há muitos anos atrás Muito, muito Agora ele mora lá Do lado do Brechó Do lado do meu outro tio Uma ladeirinha Que é de lei, né Sempre tem que ter uma ladeirinha Pão mãe capaz Que ainda me escolhendo O que que eu fui fazer Saindo A gente foi comprar pão, né Quem não quer comprar um pão quentinho Falam mulheres vitoriosas A igreja Uma vez quando eu era criança Me apelidaram bem aqui Eu lembro dessa casa aqui Chamaram de fundo de garrafa, né Hoje em dia É comum a gente usar óculos Mas naquela época A gente sofria Porque eu nem sabia Que era bullying, né Que agora tem nome Bullying Ai Me chamava de garrafinho Meu tio mora mais ali E a gente tava na casa Do meu tio Aí eu fui e contei pra mamãe Naquela hora Criança Fofoqueira Ai mãe Me chamaram Mamãe veio aqui Colocou o ruminho Tudo pra correr E me chamaram De fundo de garrafa Nessa casa aqui Desse lado Não sei se tá dando pra ver bem Aqui Mora meu tio Foi aí que a mãe Foi aí que a mãe fez Ir mais nessa rua aqui Morava a minha tia Hoje ela mora em Manaus Se você estiver vendo esse vídeo aí Com certeza ela vai comentar A casa não mudou nada Gente É do mesmo jeito Do mesmo jeitinho Essa casa aqui Do mesmo jeitinho Não mudou nada a casa Nada, nada, nada E a minha mãe Quando ela veio trabalhar aqui Porque minha mãe nasceu aqui Em Nova Lina do Norte Ela morou nessa outra casa aqui Que a gente vai passar Morou um tempo aí Antes dela ter a casa dela mesma Mas que agora é a casa dela mesma Aqui nessa casa ela morou Tinha terra acondicionada, tá? Ainda tem Mas quando ela morou Aí ela tinha também acondicionada Ai gente, cansa, né? Mas é uma atividade física Faz bem Muito grande, né? É, é bem maior Ela chega até 40 kg Só que geralmente Não está deixando crescer Esse tamanho, né? E é isso aí, galerinha Deixe seu like Curte e compartilhar Tchau